Música Olha, nesses dois dias o padre Rodrigo fez aqui um itinerário para mim Esmiuça e a espiritualidade do Carlo E ficou para vocês o tema de uma reflexão muito bonita que o Carlo fez Onde ele diz que o meu projeto de vida É estar sempre com Jesus Aí vamos fazer assim O interessante é vocês me perguntarem Eu vou fazer uma rápida introdução Porque nós temos um, acho que uns 40 minutos só Porque a missa é as 10 horas E se vocês quiserem fazer alguma pergunta É só levantar o braço Porque ontem à noite Eu fiz essa mesma dinâmica E foi muito legal porque as pessoas assim Tenho uma certa curiosidade O que que é Como foi para o Brasil inteiro Aconteceu uma coisa que eu jamais esperava Jamais imaginaria que fosse trabalhar com redes sociais Essas coisas e o Carlo me aprontou uma Que eu fui para lá Para a casa dele Mas para ficar quietinho Então eu falei Dona Antônia Eu quero só ficar atendendo confissões aqui no santuário Onde está o corpo do Carlo E recebendo os peregrinos Que vem de todo o Brasil Porque lá no santuário Dela espolhazione Significa despojamento Espolhazione É o local onde São Francisco Se despojou Tirou suas vestes Entregou ali para todo mundo Foi construído o santuário E é lá que está o corpo do Carlo É lá que houve o grande encontro De Carlo e Francisco E eu havia dito E o projeto primeiro Quando Dona Antônia me chamou para ir para lá Dona Antônia é a mãe do Carlo Era para ficar no santuário mesmo Para atender os peregrinos Porque o parco lá é brasileiro E as irmãs que cuidam do santuário Aí aconteceu a pandemia E teve um viravolta completo Completo na minha vida Foi como quando eu comecei Trabalhar com as redes sociais A partir de um sonho Que eu tive com o Carlo Porque o meu quarto Era do lado do quarto dele É tanto que quando a gente começou O trabalho pelo Instagram Devotos de Cardacutes Brasil E depois ajudando a organizar As páginas de quase todos os países Aí eu comecei a rezar o terço Do quarto dele Eu lembro que a gente fez várias lives Mostrando o pessoal Deixa eu ver o quarto do Carlo Quarto simples Como de qualquer um jovem E foi de lá que tudo começou Esse trabalho E hoje eu estou aqui Essa já é a terceira cidade Que eu estou Nesses últimos dias Eu vim de Sorocaba Antes do Campo Grande Bom Aí a Dona Antônia forçou um pouco a barra Não, você tem que voltar A trabalhar com a juventude E etc Ai Dona Antônia Eu só queria Uma paróquiazinha de aldeia Ficar sossegado Porque depois dos 40 A gente quer sossego, né Acabou o resto Aquele Mas foi uma reviravolta completa E aqui estou E eu acho que tudo Tem uma razão de ser Porque o Carlo Eu digo que foi caro Porque daí ele me leva Para a casa dele Para fazer um laboratório E aprender mais um pouco Sobre ele Para passar para muitos jovens Mas domingo agora Eu estou tomando posse Na minha paróquia Que por sinal É um santuário também Santuário Nossa Senhora dos Remédios Na cidade de Ladário Da Diocese de Corumbá Mato Grosso do Sul Vou tentar conciliar Esses momentos Tá bom Vamos lá Aí a hora que vocês quiserem interromper Ah porque o pessoal ficou com curiosidade O que um padre foi fazer Dentro da casa de um santo Ué Fui comer meu filho Umas pastas italianas deliciosas Aliás a nona me fez Escrever todas as pastas Que o Carlo gostava E que a gente comia todo dia Por lá a dona Antônia Eu ia voltar sim Mas vivemos realmente Momentos intensos Por conta da pandemia Nos unimos A única coisa que tínhamos Todos os dias Era a Eucaristia Que é o centro da espiritualidade Do Carlo Foi caro Enquanto a Itália toda Ficou sem missa Tudo fechado As igrejas A família do Carlo Não ficou sem Eucaristia Porque ele levou Um padre lá do Pantanal Para dentro da casa dele Só não tinha um rabinho De jacaré Para a gente comer Mas o resto tinha Bom Carlo Tinha muito claro O que queria Lembro que o pai dele Que das poucas vezes Que o André Que é o pai Fala sobre o filho Em público Porque a dona Antônia Que é a porta-voz Hoje Da santidade do filho Da mensagem do filho O André Recordo hoje Na semana da beatificação Numa das suas falas Ele diz O Carlo Tudo que fazia Fazia bem feito Carlo não era um jovem Que tinha dúvidas Porque é muito comum A dúvida Na fase Na transição Da adolescência Para a juventude De quantos jovens Começam faculdades E no meio do caminho Abandonam e começam Outra coisa Né Então Carlo não tinha dúvida Ele sabia o que queria Por quê? Porque o seu projeto De vida Era estar sempre com Jesus E isso não significava Que ele tinha que Deixar de ser jovem Gente Estar com Jesus Não significa Que eu tenho que Deixar a minha humanidade A gente vem falando Para tantos jovens Para quebrar um pouco Essa ideia puritana Como eu falei na missa De que santidade É algo inatingível Não Eu posso ser santo sim Aliás Eu preciso ser santo Mas isso não significa Que eu tenho que Anular a minha humanidade Pelo contrário Eu tenho que Aperfeiçoar a minha humanidade Quanto mais gente eu for Mais humano eu for Mais santo eu poderei ser E a gente tem uma certa mania De vez em quando De querer Demonizar as coisas Olha O projeto do Carlo Era estar sempre com Jesus Basta Eu posso comer pipoca E estar com Jesus Eu posso andar de bicicleta E estar com Jesus Eu posso namorar E estar com Jesus Eu posso O grande problema É que muitas vezes As pessoas Fazem essa cisão Jesus é aqui E eu vou fazer as coisas Não Se eu coloco Jesus No meio de tudo isso As coisas passam A ter sentido Para a gente Não ter uma ideia Aí eu lembro Quando eu comecei A fazer as lives Foram tantas As pessoas Faziam as perguntas Muito interessante Olha só Para vocês verem É da mesma forma As pessoas Têm uma ideia De que padre É extraterrestre É É o lado É um lado estranho De ser padre É que as pessoas Pensam que nós somos Extraterrestres De outro planeta A pessoa perguntou Padre Quando o senhor Vai na praia O senhor vai de batina Assim Minha filha Quando eu vou dormir Eu tiro a batina Quando eu tomo banho É pelado Não dá para tomar banho De batina Ah não Que eu pensei Que Então assim Isso faz com que As pessoas Fiquem distantes Da gente Não Não Espera aí Antes do padre Eu sou urgente Lá em casa Até hoje A minha mãe Me chama de Fabinho Não é nem Fábio Nem muito menos Padre Fábio Fabinho Né É tão bacana Lá em casa Fica à vontade Etc Quando eu saio Para pedalar Eu não saio de batina Imagina eu me roscando Todo na bicicleta Com a batina Né Eu sou ciclista Gente Eu participo de campeonatos E tudo A minha média diária É 40, 50 km por dia Né Então uma semana Sempre que eu estou viajando Mas já está marcado Para depois de amanhã Quando eu chegar Eu vou Vou até a Bolívia E volto Que é 3 km da minha casa Para a Bolívia Mas eu vou pelo Ano passado Subi no pódio duas vezes Teu várias medalhas O padre pedala É, o padre tem duas pernas Então Meu filho Desde que você não esteja fazendo O mal para os outros O resto você pode Então Carlos Era esse jovem Normal Ou seja Carlos Era um jovem Como você Como você Não deixou de ser jovem Para ser santo Pelo contrário Tornou-se jovem Santo E santo jovem Isso que é bonito É por isso que Carlos Impactou tanto o mundo As pessoas Ficaram assim Carlos Meu Deus Não sei se Porque como eu já conheço A família há sete anos A gente já convive há sete anos Para mim Normal A santidade é algo aqui Do meu lado É do meu lado Mas é algo também Extraordinário Porque é Deus Quem chama Mas é extraordinário No ordinário da vida No ordinário E as vezes a gente cria Essa separação Que distancia Eu já ouvi muitas vezes As pessoas dizerem assim Eu não me sinto digno Não me sinto digno De ser santo É tão interessante Que você se digna A fazer fofoca Da vida dos outros Né? E a gente se digna A tantas outras coisas Que não deveria Mas ser santo Eu não sou digno Por quê? Né? E o Carlos Sabia o que queria E o que que ele queria? Ser santo E ele queria o céu Ele queria o céu Ele não queria ir para o purgatório Dona Antônia disse Que ele era obstinado Mama Não me piace andar Era o purgatório Si al cielo Sempre E a Eucaristia Era a forma mais rápida Que ele encontrou Para chegar ao céu Então gente A questão É que nós desejamos Tantas coisas E não desejamos o céu A gente deseja dinheiro Um carro Uma casa Viagens Carlos Um dia Deu uma No pai O André Chamou o Carlos Para ir a Jerusalém Conhecer os lugares santos E Carlos Diz assim Eu não preciso ir para Jerusalém Para conhecer Os lugares Porque Jesus está aqui No tabernáculo Aqui na igreja O pai ficou Hã? E não foi Eu acho que ele quis dizer Para o pai Pai Antes de ir a Jerusalém Vai primeiro rezar Então Ele tinha umas tiradas Mas Carlos Era muito simpático Agradabilíssimo Ele encantava Convivi com algumas pessoas Que conheceram Carlos Colegas de escola Ele Como dizia a avó dele Ele era Ele era Leggero Uma palavra italiana Leggero Carlos era leve Onde ele chegava Ele deixava uma leveza No ambiente Com seu sorriso Com a sua beleza Carlos era muito bonito Muito bonito Muito bonito Com certeza Quantas meninas Não deram em cima Aí Carlos foi E disse assim Para elas Maria Nossa senhora É a única mulher Da minha vida Isso é um fora Então assim Ele sabia O que queria O belo do Carlos Que o tornava belo É porque ele sabia O que queria Porque a beleza Antes de mais nada Não é só física Embora ele tinha Uma beleza física Encantadora Mas a beleza do Carlos Transcendia Porque vinha da alma Porque vinha da alma Então realmente É um grande sinal Do amor de Deus Aí quando foi Quando abriu o túmulo Do Carlos Para a exposição Do corpo Para a semana Da beatificação O Carlos estava lá De jovem Calça jeans Tênis Da Nike Todo mundo ficou chocado Olha saiu Quanta bobagem Eu estive na exumação Eu vi o corpo do Carlos Quando foi exumado Por tratamento Estava intacto Não se decompôs nada Aquele jovem De 1 metro e 83 Intacto Não incorrupto Intacto Significa todo inteiro Não se decompôs Nada Nem os órgãos internos Quando abriu Estava todo bonitinho Vocês viram Na missa de beatificação A mãe entrou com o coração Quem assistiu aqui A missa de beatificação Do Carlos Os pais entraram Com o coração Lógico Foi feito Todo um tratamento Depois se põe Uma máscara de silicone Para recompor Eles disseram Que estava ressecado Gente, era um cadáver Ai todo mundo ficou Chocado Porque Carlos Estava de jeans Mas ele era jovem Ele não era padre Nem coroinha Nem seminarista Nem ministro da Eucaristia Ele era jovem Tinha que vestir ele de jovem E ele nem queria ser padre Ele era jovem Porque nós temos uma ideia De que Santos é só padre Ou só freiro Ou pessoa Para Para com isso O problema é que Muita gente Jogou para os padres A santidade E os coitados Às vezes tem que ser santo Nem que não queira Né? Mas É uma história Bonita E próximo De nós E próximo De nós E que vocês Também podem Podemos Sem deixar De ser O que vocês são Porém Aperfeiçoando E melhorando O que precisa ser Melhorado E aperfeiçoado E eliminando Aquilo que de repente O impede De fazer Esse caminho Isso é consciência De si mesmo Porque Carlos Dizia assim A felicidade É Estar com o olhar Voltado para Deus E A infelicidade A tristeza É o olhar Voltado para si mesmo O grande problema É que nós somos Muitas vezes egoístas Nós queremos Que o mundo Gire em torno De nós mesmos Nós vemos O mundo A partir Às vezes Do nosso egoísmo Da nossa maldade Do nosso orgulho Gente Como eu falei Na missa Quem estava aqui Na missa Ouviu A gente só vive Uma vez Não dá para ficar Brincando De começar Toda hora E ficar brincando De perder tempo Daqui a pouco Tudo passa Tudo passou E virou história Existirão pessoas Que lembrarão De vocês E outras não Então a gente Tem que começar A pensar E repensar A própria vida Hoje A cada instante E valorizar Aquilo que deve ser Valorizado Mas para tanto Eu preciso Ter um projeto De vida Se a gente Pergunta para a maioria Dos jovens Qual é o seu projeto De vida Ele vai dizer Profissional Quero ser médico Quero ser isso Quero ser Espera aí Mas isso não é Projeto de vida Isso é profissão Que deve estar Inserido dentro De um projeto De vida Que é algo Muito maior O projeto de vida Contempla todas As dimensões Da minha vida Todas as dimensões Todas as opções Que eu faço Devem ser Contempladas Dentro do meu Projeto de vida Afetiva Racional Tudo Espiritual Profissional Eu não posso Focar Somente numa coisa É muito mais amplo E eu posso ter Dentro do meu Projeto de vida Tantas coisas E ter o centro Jesus Cristo Tenho certeza Que nós acertaremos Mais Do que erraremos Se fizermos E realizarmos Esse projeto De vida Nem vou perguntar Aqui para vocês Se vocês tem Projeto de vida Porque se eu perguntar Todo mundo vai levantar O braço Vai dizer que tem Esse é o problema As vezes a gente passa Pela vida Sem saber O que vamos fazer Quem não tem Se vocês tivessem Uma pergunta Para o Carlos Ele ia dizer Para vocês isso Tenham um projeto De vida Saibam o que Querem Busquem Tenham meta Qual era a meta Do Carlos Ele dizia A minha meta É o infinito E as vezes A nossa meta É o finito São só as coisas Perenes E nós esquecemos As transcendentes Porque são as transcendentes Que Resplandecem Os desejos Da alma A gente não pode esquecer Que a gente tem O espírito Tá Pode esquecer Disso não Alguém tem alguma Pergunta para fazer Eu gosto de responder Sim Aí Boa noite Boa noite Meu nome é Andréa Eu me sinto muito honrada De estar aqui Nessa noite Sobre a luz Do Espírito Santo E poder te ouvir E eu gostaria De saber de você Como o Carlos Através Do milagre Eucarístico Eu tenho certeza Que muitos milagres Já aconteceram Na sua vida E qual Ressignificado Pós Carlos Conhecer a vida Do Carlos E desse milagre Eucarístico Em você O que você pode Falar para a gente Essa noite Qual esse Ressignificado Uma vez que você Tenho certeza Eu já senti isso Quando eu entrei aqui E recebi A graça Minha filha Eu ainda estou entendendo Tudo o que aconteceu Na minha vida Porque está com um mês Que eu cheguei da Itália Na hora que a Itália Anunciou Semiloquindal Arrumei minha mala Dona Antônia Estou vazando Porque eu não vou passar Outro inverno aqui Não Tenebroso E já tinha dado A minha contribuição Eu ainda estou digerindo Muita coisa Do que aconteceu Porque na minha vida Aconteceu Coisas que eu Não esperava Não esperava E foi esse menino Aí Dona Antônia Que disse Ontem eu recebi Uma carta dela Me parabenizando Pela paróquia Que vou assumir E no meio da carta Ela dizia o seguinte O Carlos gosta Muito de você E te chamou Para uma grande missão Assusta Sabe Eu ainda estou Meio ainda Assustado Porém Eu não tenho medo Ao mesmo tempo Que eu tenho medo Eu não tenho receio De fazer Porque Gente Eu era anônimo Eu não estou acostumado Com esse negócio Das pessoas De rede social Não, sabe E Ah, sei lá Calma Eu vou dizer Mais na frente Ainda está acontecendo Mas eu posso dizer Para você Que eu vivi Também uma grande Conversão Esse ano Eu estou muito mais maduro Muito mais maduro Mais centrado Mais do que eu já era E percebo Que cada vez mais Eu quero valorizar Aquilo que realmente Merece Ter o devido valor Principalmente Como padre Acho que o Carlos Deu um tapa na cara De muitos padres Principalmente Com relação Ao valor A eucaristia Se eu já amava A eucaristia Eu passei a amar Mais ainda Como centro Da minha vida Mas eu estou Num processo Eu acho que No mesmo processo Que Dona Antônia Passou Porque ela foi A primeira Que se converteu Com o próprio filho Eu também Estou no processo De conversão Aliás Nós vivemos Um processo De conversão Cotidiano Então Tudo isso Ter vivido lá Ter estado lá Ser amigo Da família É Porque poderia ser Padre lá da Itália Tanto padre Que tem no mundo Por que eu criatura Não sei Só sei Que foi Isso tem um peso E ao mesmo tempo Tem uma leveza Tem uma leveza Muito grande De repente Reconheceu Que eu tinha dons Para isso Estamos aí De repente Daqui a pouco A missão acaba Não sei Mas estou vivendo Intensamente Tá Mas estou Todo dia Aprendendo alguma coisa Carlos Todo dia me diz Alguma coisa Impressionante Impressionante Eu lembro Quando terminou A beatificação Um monte de gente Contaminou o coronavírus Estava começando A onda Na Itália Subindo Subindo Quem passou Lá no santuário Para ver o corpo Do Carlos As filas Quilométricas Tinha dia Que era quatro horas Na fila Para entrar Para ver o corpo Aí as irmãs Se contaminaram O paro Que se contaminou Aí gente A irmã Vinha para o Brasil Aí ela foi me visitar Para despedir de mim Aí falou assim Padre Deixa eu te visitar Aí você me mostra A casa do Carlos Porque eu não conheço Moro aqui há sete anos E não fui ainda Venha Que eu vou mostrar tudo Para você Vim Mostrei a casa Tudo Depois a gente sentou Para tomar o café Aí quando foi a noite A irmã ligou para mim Padre Estou positiva Eu Vixe Estou também Dona Antônia A irmã Está positiva Aí Dona Antônia Vixe Nós tivemos contato com ela Aí mais tarde O paroco também Aí o André Nossa Eu recebi a comunhão Da mão dele Pronto Aí se isolou Eu, a mãe Os filhos Todo mundo ficou isolado Pelo telefone Dona Antônia Você está sentindo alguma coisa Ela Padre Fábio Você está bem Eu também Estou sentindo nada Aí a Itália Anunciou o semi-lockdown Aí eu Dona Antônia Padre Fábio Você vai ficar com a gente Mais um ano Porque a Itália Vai fechar de novo Dona Antônia Me dá cinco minutinhos Para eu rezar Depois eu digo para a senhora Se eu fico ou se eu vou Aí sabe aquela coisa Era 23 De outubro E dia 24 Oito horas da manhã Eu já estava no aeroporto Em Roma E 25 Chegando no Brasil E dia 24 de novembro Dia 24 de outubro É dia de Nossa Senhora dos Remédios E o bispo me nomeou Parco do Santuário Nossa Senhora dos Remédios Olha Aí assim que eu cheguei Já tinha um casal de médicos Amigos Que tem um laboratório Lá em Corubá Que eu não avisei ninguém Que eu cheguei Aí eu já estava lá Minha filha Com as seringas E com aquele negócio Que entra até o cérebro da gente Para fazer o exame Graças a Deus Aí sabe o que aconteceu Vou contar uma coisa Vocês vão dar risada Eu estou contando isso Porque da primeira vez Esse exame que faz O SWAP O PCR Eles tem uma escala Quando dá acima de um É positivo Aí ela fez O do sangue IgG E o outro lá Negativo Nunca teve contato com vírus E etc Mas esse Não é seguro O seguro é esse Que detecta o vírus ativo Aí ela Padre eu vou lá Daqui uma hora Já dou o resultado Para o senhor Eu vou fazer no meu nome Para ninguém saber Que é o senhor Porque eu não queria Que ninguém soubesse Que ia dar E o padre está com o coronavírus Aí ela Padre eu vou ser bem sincero Para o senhor Um deu negativo Mas o outro Deu 0,98 Ou seja O senhor teve contato O senhor passou perto dele Alguma coisa aconteceu Então significa Que amanhã Eu sou positiva Porque na nossa experiência Todos que passam aqui Quando dá acima 0,90 Dois dias depois Positiva Então o senhor Se isola aí dentro de casa Daqui a três dias Nós vamos fazer Aí é tudo ou nada Beleza Três dias depois Lá vem essa mira Vamos lá para Tudo ou nada Já volto para dar o resultado Deu 0 Olha mas eu ri tanto Que o pessoal do laboratório Ficou Quem é? Quem é essa pessoa? Vocês não vão saber nunca Quem é? Aí agora Cada 15 dias eu faço Porque teve uma onda Lá em Corubá Dos meus amigos Dos casais Amigos Me chamam para as refeições Eu vou E dois dias depois Eles ligam Pai estou positivo Agora assim Onde eu passo O pessoal liga depois Pai estou positivo E eu vou passando Eu faço O exame A dona Antônia Eu liguei para a dona Antônia A dona Antônia Tu sei proteto de Carlo Tu é protegido por Carlo Dona Antônia Mas não vou arriscar Eu sou protegido dele Mas não vou arriscar Então para dizer São pequenos milagres Coloquei isso aqui Para ilustrar Mas para dizer para você Que a gente nunca pode dizer Que tudo na vida é estático É dinâmico Agora a gente tem que estar Sempre sensível Aos sinais Que Deus Te mostra Tudo O que eu não queria Assim Objetivamente falando Para esse ano Aconteceu o inverso Aí eu vi Nisso daí Um chamado de Deus A gente tem que estar aberto Ao Espírito Santo Isso é verdade Então muita coisa ainda Eu vou fechar Sabe As janelas Para entender melhor O que aconteceu O que está acontecendo E o que virá É isso O que mais? Alguém tem alguma outra pergunta? Não Tudo certo Certo Ele perguntou Da relação da santidade Do Carlos Da santidade em si Com as coisas Com o tempo Com o momento Bom gente Carlos não era rico O Carlos não era rico O Carlos era Riquíssimo Riquíssimo A família Sinal Uma das mais ricas Da Europa E vivia Numa simplicidade Que quando Dona Antônia Comprava um tênis Dona Antônia Comprava um tênis Novo pro Carlos Mas mama Ainda nem terminei esse E as vezes Nós acumulamos Tênis Camisas Roupas Na Groenlândia Dizem que na Groenlândia As mulheres Têm várias roupas E não usam nenhuma No Brasil Graças a Deus Não tem isso As mulheres Só tem um sapato Só tem uma bolsa Né Carlos não era Do supérfluo Era do essencial Do essencial E como ele sabia O que queria Para ele Aí ele Numa outra reflexão Ele diz Que o grande problema É que Nós Nascemos originais Mas muitos Morrem fotocópias Né Nascemos originais Mas muitos Morrem fotocópias E Carlos Não queria morrer Uma fotocópia Queria morrer Original E o original Era estar ligado A Deus E ligado a Deus Eu sei o que é Essencial Então a relação Da santidade Com os tempos De hoje Para Carlos Era muito Muito clara Porque ele era Preso ao essencial Não ao periférico Como nós Muitas vezes Nos prendemos A coisas Tão pequenas Esquecemos Aquilo que de verdade É o essencial Para ele Tranquilamente Quando Carlos Morreu Na escola Os amigos Não sabiam Que Carlos Era tão rico Porque ele nunca Foi Nunca ele teve Um ego Super ego Uma soberba Para mostrar Ele era Tão discreto Que ele nunca Falou para ninguém O que o pai Fazia Nunca falou E quando souberam Em Milão Que era O filho Do André Acutis Aquele jovem Belo Era O filho Da família Acutis O avô Estava preparando Carlos Para ser herdeiro Do grande império E Carlos Esse não é Meu projeto De vida A família Mudou Completamente Hoje O pai A mãe Eles tem Uma razão Para a riqueza Deles Tem um sentido Ajudam Muitas obras Sociais Países Pobres Vocês não tem noção Da generosidade Da família Acutis Discretíssimos Eu que estou falando Demais aqui Está filmando Certo? Quando a gente Sabe o que quer Meu filho Nada é problema O problema É quando a gente Não sabe o que quer Aí tudo vira problema Sim Alguém Levantou o braço Tudo ok? E os jovens Não tem pergunta? Falem Que bom Gente Fico super contente Que todo mundo Está todo mundo Ah A gente Tem que acostumar Que essas focinheiras Aqui por muito tempo Então Vamos finalizar Que já faltam quase Mais 15 minutinhos Mais 10 minutinhos O que que eu O que que eu poderia Dizer para vocês E principalmente Que para os jovens Primeiro A mensagem do Carlo Não é só para a juventude Ele era jovem Mas a mensagem do Carlo É como se fosse um grande Guarda-chuva Que comporta Todos embaixo Porque Carlo Fala para os padres Carlo fala Para os jovens Carlo fala Para as crianças Sabe a coisa mais bonita De ver Assim Até falei na missa Para vocês Uma das coisas Que na casa deles Eu mais me encantava Me encantava mesmo Eu ficava assim Às vezes ficava Parado vendo Olha Era Francesca e Michele Os dois irmãos Era ver os dois O Carlo era filho único Os irmãos Nascem 4 anos Depois da morte dele Aliás Isso aí É o primeiro milagre Dele Que Dona Antônia Diz publicamente Porque ela não podia Mais ter filho quase E 4 anos depois Aos 43 anos Ela engravida E tem os gêmeos Que tem 10 anos hoje Sem tratamento nenhum Ela disse Foi o primeiro milagre Do Carlo Com 43 anos Uma gravidez de risco Pela idade E etc Nasce um casalzinho De gêmeos Que é a cor mais linda Do mundo Francesca e Michele Agora você precisa Se Carlo fez a primeira Comunhão com 7 anos Eles fizeram com 5 Eles fizeram com 5 O Michele É uma graça O Michele É o típico italianinho A Francesca É a lorde inglesa Puxou o lado do pai Que é inglês Família inglesa Francesca é precisa É E Michele é borachá É italianão É italianão É É muito bonito ver E como os dois Se completam Mas o que Que me chama a atenção O que me chama a atenção É o amor dele Pelas coisas santas O que o Michele Mais gosta de receber De ganhar de presente Se quiser fazer o Michele feliz É chegar para ele Com o livro da vida De um santo Ele tem Uma coleção imensa De vida Da vida do santo E sabe Tudo E tinha dia Que eu parava Só para perguntar para ele Michele Santo tal Aí ele faz assim Então Aí começa Aí eu acho bonito Ver ele falando Sabe Aquele jeitinho italiano Falando da vida Aí ele fala Eles contam os detalhes Aí a Francisca A Francesca interrompe Também começa a acrescentar Mas Michele Ó de Mentecato Você esqueceu O curso aí E eu presenciei Duas brigas deles Eu já falei aqui Das brigas Que eu presenciei deles Foi a briga mais bonita Que eu já vi na vida Porque eles Quem fazem as leituras Da missa Aí no domingo Tem as duas leituras O Michele É ciumento E ele não deixava A Francesca Nunca fazer a primeira leitura Aí teve um dia Que eu chegava Na capela primeiro Aí chegou o pai Aí depois já vem Francesca e Michele Brigando no corredor E Francesca brigava E chorava E o Michele Não queria deixar Ela fazer a primeira leitura E ela queria naquele dia Fazer a primeira leitura Olha foi uma confusão Para essa leitura Só que o pai Deu um grito Falou para Aí eu disse Michele Uma volta Por favor Aí ele Com muito sofrimento Foi lá E disse Vá bem Francesca Vá bem Aí Francesca Agora eu não quero mais Também pronto Aí começou Conclusa O pai fez a primeira Michele a segunda E a Francesca O salvo Aí teve uma hora Quando o André Diz André Que coisa linda Que coisa linda Que coisa linda Estão brigando Enquanto eles estão brigando Pela palavra de Deus Quem vai ler a primeira Ou a segunda leitura Meu filho Isso é um céu O pior é quando eles começaram A brigar por outras coisas Mas era bonito Ver eles brigando Chorava A Francesca chorava Assim Porque queria fazer A primeira leitura Eu quero proclamar A primeira Meu Deus do céu As crianças brigando Para proclamar A palavra de Deus Aí você olha Eu nunca vi isso no Brasil Nunca vi As nossas crianças Brigam por outras coisas Chegam a se esbofetear Mas para fazer A palavra de Deus Ou para ir à missa Ou para ir à missa Não E eles chegavam Arrumavam a credência Perguntavam Se eu estava precisando De alguma coisa A Michele era o coroinha A Francesca era leitor Sabe Então quais são As coisas bonitas As coisas prazerosas Dos dois São as coisas de Deus Porque a família Já vive Tudo isso Que o Carlo provocou Então existe uma família Acutes Antes E outra depois Do nascimento do Carlo Mais precisamente Depois da primeira comunhão Aos sete anos O Carlo faz um divisor De águas Na vida dele E na vida da família Porque uma criança De sete anos Que pega o catecismo Da igreja E fala para você tudo Uma criança Que depois Aos dez anos De idade Lia livros Científicos De quem estava Fazendo doutorado Em informática E sabia tudo Da engenharia Da engenharia Da informática Da computação Por isso Que é o candidato A patrona Da internet Eu vi a biblioteca Do Carlo Cada livro Assim O misericórdia Jamais ia perder tempo Da minha vida Tinha que ser santo mesmo Para ler aquilo ali É Eram as coisas assim De repente Carlo estava lá Falando grego Sem nunca ter estudado Já pensou? Carlo tinha ciência infusa Essa conclusão Que eu chego Carlo tinha ciência infusa Vivia no céu já Andando aqui na terra É realmente algo Extraordinário Parece mentira né? Mas é verdade É verdade É verdade Seja católica Seja católica Seja católica Foi o que a família Se tornou Católica de verdade E eu acho que Carlo dizia isso Carlo vai ser santo Porque é católico É conhecer Só posso amar O que eu conheço né? É conhecer E conhecer É mais exigente Porque exige entrega O conhecimento Você não conhece Alguém hoje E vai casar com ela amanhã Seria uma loucura Como muitos jovens Que vai na balada Não é balada? Que fala Vai na balada Beija Não é assim que acontece? Aí depois diz assim Eu te amo Mas vai mentir assim A mãe dele Ou a mãe dela Que convive a vida toda Ele é incapaz De dizer eu te amo Para a mãe Aí conhece uma pessoa Hoje e diz eu te amo É vulgarizar o amor Porque eu preciso Porque eu preciso conhecer Para amar E eu só posso ser um católico De verdade Se eu conhecer a mãe Igreja Não o que dizem da Igreja Mas o que a Igreja É verdadeiramente Que a Igreja é bela E Carlo era apaixonado Pela Igreja Muito apaixonado E quando a gente É apaixonado Por algo No sentido positivo Que transcende Para o amor A gente não permite Que falem mal A gente não permite A gente vive simplesmente Né? Fala filho Ótimo Quando o Carlo descobriu A doença Se ele chegou a se revoltar Vou contar Para a gente finalizar Olha como que foi Coisa muito rápido Vou contar em detalhes No domingo Eles estavam almoçando Que é muito praxe As famílias italianas Saem para almoçar Nos domingos Foram, nos restaurantes Eles foram almoçar E num determinado momento Na hora do almoço Aí Carlo já tinha 15 anos Né? Isso num domingo A Luana Que é a avó Percebeu que ele tinha Estava com uma pintinha Vermelha aqui Perto do olho Como se fosse uma picada De pernilongo Que fica né? Vermelhinho Ah Acho que é uma picada De pernilongo Beleza Foram para casa Normal Na segunda-feira cedo O Carlo vai para a escola Normal Naquela manhã Ele teve educação física Fez tudo Normal Voltou Quando ele voltou Terminou o almoço Ele chegou para a nona A avó A Luana E que era muito Muito apegado A avó Ele disse Nona Estou com cansaço Não estou O que você fez hoje filho Na escola Ah tive educação fiada Deve ser por isso Tá Vai descansar Vai deitar um pouco No final do dia No final do dia O Carlo estava meio febril Ele estava meio febril Ah deve ser Alguma coisa da escola O que comeu Ainda relacionando Como se fosse algo relacionado A questão da manhã Da escola Terça-feira Terça-feira pela manhã Quando o Carlo Acorda Ele vai Chega para a avó E diz Nona Eu urinei sangue Aí eles Opa Aí Carlo volta Ele acordou Foi ao banheiro Quando voltou Diz para a avó Que tinha urinado sangue Aí a avó diz Ficou assim Ele voltou Deitou No que ele deitou Já não levantou mais Aí já Já chamaram a ambulância Já vieram Levaram para o hospital Já fizeram Aí descobriram Que era essa Leucemia fulminante Tipo M3 Que é raríssima Ela faz Ela faz acontecer Esse derrame interno Todas as veias Tudo entra em Como se fosse uma erupção Um colapso mesmo Elas explodem Até chegar Na No derrame Ele já não sentiu Mais as pernas Já foi direto Para o hospital Já foi direto Para Sereno E tranquilo E feliz Aí a mãe A Luana Passou terça Passou quarta E Luana E a mãe O tempo todo Eles pensavam Que o cara Ia voltar para casa O pai pensava Que o cara Ia voltar para casa Que era Descobrir a leucemia E os médicos E os médicos foram Muito claros E era questão De horas E na quinta Feira morreu Nesse meio Tempo ele pediu Chamou o padre Confessou Recebeu a comunhão E é Uma dor Terrível Essa leucemia Diz que dói Dói Muito Em nenhum Momento O cara Reclamou de dor Os médicos Chegaram e perguntaram Você está Sentindo alguma coisa Ele não Tem gente que sofre Mais do que eu Veja o Papa Eu ofereço Pelo Papa Gente Isso é de uma Maturidade Ele quem Consolava as Enfermeiras A mãe e a avó Aí por último Foi O derrame Cerebral Aquele vídeo Que ele disse Sono destinato a morire Ele gravou Dois meses Antes E deixou guardado No computador E isso só foi Descoberto depois Ele previu A própria morte Ele sabia que ia morrer E estava Tranquilíssimo E feliz Sono destinato a morire Dois meses Antes de morrer Dona Antônia E descobriu o vídeo Meses depois Porque num sonho O cara apareceu Para ela E disse Mama Il testamento É E que Que testamento É esse Que testamento Que Carlos Não escreveu nada O testamento Do Carlos Estava no computador Tudo que ele fez Estava lá Inclusive o vídeo Mas tem uma partezinha Vai morrer Vai morrer Então vai morrer Vai morrer Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto